Música Olá amigos, está começando mais uma edição do Rio Grande Rural. Confira os destaques do programa de hoje. No município de Iraí, agroindústria de embutido Santa Doroteia comemora 20 anos de trabalho com qualidade de vida e sucessão familiar. Em Brapa Clima Temperado realiza curso de cultivo da figueira. Na zona rural de Porto Alegre, agricultores familiares mantêm a tradição no processamento artesanal do aipim. Em Sapiranga, um grupo de mulheres rurais resgata os sabores da comida colonial caseira. E elas nos ensinam a fazer uma massa caseira com molho de linguiça. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música A agroindústria familiar é um dos setores que mais cresce no estado e é responsável pela geração de renda e qualidade de vida das famílias no meio rural, além de proporcionar a sucessão familiar em muitas propriedades. No município de Iraí, a agroindústria de embutidos foi importante para o desenvolvimento da propriedade da família Silva, mas especialmente para garantir a permanência dos filhos na propriedade. No mês de setembro, a agroindústria embutidos Santa Doroteia comemorou 20 anos de trabalho. E é essa história que nós vamos conhecer agora. A história de sucesso de uma família batalhadora, unida e que apostou na agroindustrialização como alternativa para permanecer no meio rural, vivendo com renda e qualidade de vida. Essa é a família Silva, que há 20 anos iniciou a agroindústria embutidos Santa Doroteia e hoje comemora o sucesso deste empreendimento. Para conhecer essa história de sucesso, precisamos voltar ao passado e entender como tudo isso começou. 20 anos atrás, não somos a gente, como somos a mulher, os piadas pequenas, sabe? E eu me criei trabalhando na lavoura, sabe? Sobvio, 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 mexer com isso aí. E daí, nos 20, faz o quê? Uns 20 e pouco, 20, 7, 28 anos, o Mário veio aí e me insistiu, vamos plantar umas laranjas. Vamos plantar, vamos mudar um pouco, experimentar, ver que só do grão também, e a gente saía para cá e ir para lá, e via os caras falar em agroindústria, sabe? E eu tinha uns porquinhos ali para matar, sabe? Para vender, e já estava difícil vender. E eu, se for fazer um salão, eu vendeu. Eu já estava indo vender umas morangas mesmo, sabe? Que tinha, tinha morangas que eu tinha que fazer, eu pegava um fuqui que eu tinha ali, enchia de morangas, laranjas, e eu vendia nas casas para a cidade, sabe? Daí fiz um salão e vim de bem, vim de tudo cada semana. Semana seguida, eu matei mais uns porquinhos, fizemos mais um salão e vendeu. Eu disse para a mulher, eu acho que dá mais negócio fazer salão para vender, do que nós se envolver, trabalhar na roça. E ali, em matéria, foi ali, temos o carmário, depois fui apoiando, mais gente que me apoiou também. E comecei a fazer, daí, como é, daí, o que eu não precisava fazer? Daí fui encaminhando para fazer o registro estadual, municipal, sabe? E fui montando, no começo eu matava em casa, depois eu matava um pouco no lugar, um pouco no outro, e foi aumentando a procura, sabe? E daí nós trabalhamos ali, 18 anos mais, no porão da casa, ali, tem um espaço bom lá, o porão, então a gente fazia ali, sabe? E daí que surgiu a ideia, continuo, para, sabe? Porque as indigências começaram a apertar, o que já no porão não dava mais, e em Bárbara já tinha o caminhão, o caminhão é de caminhão fria, e daí, pensei no mundo aí de... Eu já tinha os piagrandes, tinha esse aqui, que sempre ficou em casa comigo trabalhando, e tinha outro que estava estudando, trabalhando fora, daí, conversei, disse que ele viesse para casa, de volta, pegar e tratar de... de ir detrás de fazer um estadual, né? Daí que fomos... Tratar de fazer planta, e fomos para lá, até que nós conseguimos... construir isso aí, conseguimos uma licença estadual, né? Que no começo, vai passar a se expor, até, sabe? E daí, que saiu o suzapo, né? É, Gurdus, tem um bom negócio, valeu a pena? Olha, eu acho que valeu a pena no dia seguinte, que eu... porque a gente tinha, a gente era família pobre, e assim, deu para construir uma... um patrimônio bem maior, hoje o cara tem caro bom, os piatas, estão os dois comigo, os dois tem caro deles, tudo, a gente conseguiu construir, construir a morada para os dois, segurar os dois perto de casa, que é um orgulho que a gente tem também, né? Segurar os dois filhos perto, então eu acho que valeu muito a pena, sabe? Eu tenho certeza que quando eu tiver, sabe, me uso hoje, eu acho que eu não tinha nem um dos guripumito, e eu não ia ter o que o cara tem hoje, né? A dedicação da família ao empreendimento, motivou os jovens a engraçar juntos nessa jornada. Desde pequeno, quando a gente estudava, pai e mãe sempre trabalhavam, fiziam em casa, no início eram praticamente os dois, daí foi aumentando, a gente foi ajudando, tinha sempre alguém para ajudar, algum funcionário, e foi virando um sonho, cada vez quando se falava, quando se usava, quando começou, início, se expor, aí a gente foi buscando conhecimento, para fazer, atrair recursos, e viu que o CISPOA não era, a gente não ia conseguir fazer, a demanda era muito grande, era mais difícil, aí a gente optou por sair pelo SUSAF, aí o SUSAF foi ganhando força, foi crescendo no estado, a gente buscou recursos para construir, e era um sonho que a gente tinha desde pequeno, de ter um SUSAF para poder ampliar as vendas do nosso produto, que já é praticamente 20 anos que está no mercado, e o pessoal de fora, saía das outras cidades, e vinha buscar o produto aqui, porque gostaram, e não tinha como vender, hoje a gente já está atendendo, quatro municípios ao redor, com uma venda já boa, que a nossa meta seria uns 10 municípios, a gente quer chegar a isso, durante mais uns dois anos, e estamos buscando parceiros, para começar a levar para a capital, temos levando para Caxias, tem a família do meu esposo, que é de lá, tem parente em Novo Hamburgo, que está vindo buscar, a gente está tentando ampliar, está buscando oportunidade, para crescer mais, para chegar onde a gente tanto sonhou. A família está toda envolvida junto, todo mundo trabalha junto, conseguimos se colocar, digamos bem, conseguimos fazer uma propriedade boa, coisa, e eu acho que todo mundo está feliz, que chegou onde era o tão sonho esperado, que foi batalhado muito, a gente ficou em torno de uns 3 anos, buscando documentação, buscando recursos, que a gente não tinha todo o valor, para construir, porque é muito caro o material, então, graças a Deus, deu certo, e temos aí, lutando, queremos cada vez, ter a oportunidade, conseguirmos crescer mais, e manter a nossa família. Eu, como, tenho já um filho, o meu sonho é ver ele seguir na propriedade, dando continuidade ao que era o nosso sonho. Mesmo quem estava longe, decidiu retornar e apostar junto no sonho da família. Fora tem uma experiência boa, só que é sofrida, é difícil, certo? Longe da família, não tem tanto apoio longe também, então, com o tempo, eu decidi voltar, para ajudar a minha família, ajudar o meu irmão, ajudar meus pais, e, com certeza, eu tenho a ideia, que aqui é bem melhor, para fora, questão financeira, questão de estar em casa, próximo da família, e, viver no interior também é muito bom, e trabalhar no que é nosso. Poder formar a tua família aqui também, Poder formar a minha família, com certeza, que nós estamos planejando. O sucesso da agroindústria embutida, Santa Doroteia, é resultado de muito trabalho, dedicação e união dos familiares. Parabéns família Silva, e vida longa, a agroindústria embutida, Santa Doroteia. Atendendo a uma demanda dos produtores, da região sul, a Embrapa Clima Temperado, sediou a segunda edição, do curso de atualização, no cultivo de figueira. O Brasil é o oitavo maior produtor de figo do mundo. A maior era pontada está aqui no Rio Grande do Sul, com cerca de mil hectares. Mas aqui na região sul do estado, ainda existem algumas limitações para a instalação dos pomares, o que foi um dos destaques do curso. O figo pode ser colhido maduro, para consumo in natura ou processado, e verde, quando é usado em doces e na produção industrial. Um grupo de produtores dedicados ao figo verde, vem trabalhando para que a busca por figos de outras regiões, seja cada vez menor. Com a ajuda da Embrapa e da Emater, a expectativa é aumentar a produção. A gente vem trabalhando ao longo desses anos essa capacitação desses produtores para que eles possam estar produzindo figos em maior quantidade e melhor qualidade. Então, hoje nós almejamos atingir, a partir do seu quinto ano, em torno de 7, 8, até 9 toneladas de figo por hectare de figo verde, um pouco mais aqueles que produzem figo maduro, em torno de 13, 14 toneladas e um pouquinho mais, desses produtores que estão se dedicando à produção de figo maduro. As palestras discutiram a preparação e a adubação do solo e apresentaram soluções para doenças comuns, como a broca da figueira. Ela deixa as folhas murchas e os frutos secos. O produtor Patrício Bram aprendeu a lição. Ele tem uma produção pequena, de apenas 900 pés, e precisou lidar com a mariposa por não se prevenir. Quando apareceu a broca do ponteiro, esse ano o pomar estava em um estágio grande, já de folhagem e galhos, e aí já não valia mais a pena nós entrarmos com controle químico, porque isso aí é muito caro. Então aí nós tivemos que fazer o processo manual. Ia lá no galho, identificava onde estava a lagartinha lá comendo o tronco, pegava o alicate de podo, cortava ele, eliminava a broca ali dentro, catava ela, matava e queimava o ramo. E agora a partir desse ano já vamos trabalhar com controle químico desde o começo para controlar melhor a broca. O manejo adequado da planta é importante para evitar essa e outras doenças, como a ferrugem. A irrigação correta do pomar é uma forma de prevenção, o que é diferente de apenas molhar a planta. Quando a gente só molha uma planta, normalmente a gente quase espera ela murchar para daí colocar, repor a água, né? Só que quando isso acontece, a planta já está com deficiência hídrica há bastante tempo, né? Então quando a gente usa a técnica da irrigação, então se baseia em evapotranspiração da planta, a gente tem critérios técnicos para ir repondo a água, né? Essa é uma parte essencial do manejo. No caso da figueira, o indicado é a irrigação por gotejamento. Como ele bota a água já direto no pé da planta, isso favorece muito a cultura. Ao contrário, vamos dizer, da aspersão que colocaria nas folhas, que poderia causar doenças e outros problemas, né? Também é possível unir a água com o adubo. A Fertirrigação permite que nutrientes sejam fornecidos pelo sistema de irrigação. Quando a gente faz o projeto de irrigação, a gente já projeta, por exemplo, pode ser um tubo Venturi ou uma bomba que faça essa injeção do adubo, né? Porque esse adubo não pode ser simplesmente colocado junto. E é uma tecnologia que a gente vê que responde muito bem, né? E facilita o manejo, diminui mão de obra. Então cada vez mais a gente tem menos mão de obra no meio rural. Só que apesar de otimizar a produção, a Fertirrigação não é vantajosa economicamente para todos os tipos de produtores. A orientação é que justamente aqueles produtores que têm um maior nível tecnológico, uma maior capacidade de produção, que esses assim possam estar fazendo uso dessa tecnologia. Aqueles que não têm esse nível tecnológico, a gente tem outras ferramentas de menor custo, né? Ferramentas, outras tecnologias de menor custo para que se possa fazer uso, como por exemplo, de plantas de cobertura, palhada, no uso, nas filas das figueiras, para que a gente possa ter umidade. Figo precisa de água. Figo precisa de água para que possa produzir bons frutos e ter uma boa produtividade. O curso ainda incluiu a forma correta de se fazer a poda e a aplicação de tinta para a proteção dos cortes. Isso evita o apodrecimento dos ramos e facilita a cicatrização. A poda garante o crescimento correto da planta. Desde o início do plantio, passando aquela ideia de você ter uma planta bem formada, com uma boa pernada, com os ramos bem posicionados, para que nós possamos, ao longo do primeiro, do segundo, do terceiro, até o quarto ano, ter uma planta formada para que ela possa expressar o máximo da sua produtividade, quando, aí sim, nós passamos a fazer a poda de frutificação, que é aquela poda que tem o objetivo de formar os ramos para a produção de figos. A saca de 50 quilos do arroz em casca foi comercializada essa semana a R$ 44,70, alta de 1,25%. Feijão, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 141,47, aumento de 2,27%. Milho, saca de 60 quilos, R$ 32,96, aumento de 0,03%. A saca de 60 quilos da soja foi vendida a R$ 76,76, aumento de 0,52%. Sorgo granífero, saca de 60 quilos, R$ 27,23, sem variação. E o trigo, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 40,33, queda de 1,54%. Depois do intervalo, na zona rural de Porto Alegre, agricultores familiares mantêm a tradição no processamento artesanal do Aipim. A gente já volta!